Pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema absolutamente importante do ponto de vista social, mas também do ponto de vista jurídico. Afinal, no final de 2023, finalmente, o Superior Tribunal de Justiça sinalizou concretamente com a definição da forma de tratamento do tema. Me refiro aqui à possibilidade de autorização judicial com a finalidade de afastar por completo a chance de reprimenda criminal no que tange ao plantio e à aquisição de sementes de cannabis sativa à maconha. Claro, não para fins recreativos, porque esse tema, a gente sabe, está sendo debatido em outra esfera no Supremo Tribunal Federal, destacadamente acerca da criminalização da porte para consumo próprio, mas fundamentalmente para fins medicinais. Isso porque, aqui vale salientar, até pouco tempo atrás, e é importante deixar isso muito claro, por quê? Porque muito possivelmente vocês podem estar estudando por materiais desatualizados e aprendendo de maneira equivocada, a orientação do Superior Tribunal de Justiça e encontrava-se divergente. A sexta turma daquela corte, já há algum tempo, aponta no sentido de ser possível a autorização e a concessão de salvo conduto para a determinada pessoa, desde que, claro, lastreado em aparato documental médico, indicando essa necessidade de tratamento a partir da cannabis sativa, destacadamente do seu óleo e de produtos inferidos ou aferidos a partir dela, dessa matéria-prima, que houvesse ordem judicial legitimando, autorizando o plantio, inviabilizando por completo que o aparato de segurança pública realizasse diligências e, fundamentalmente, abordagens do caráter de persecução penal. De outra sorte, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça apontava em sentido oposto. E aqui é importante e interessante a gente compreender a fundamentação até então exarada lá pela quinta turma. Por quê? Porque justamente, doutores e doutoras, o que é que a gente tinha? A gente tem, a gente sabe, a lei 11.343 como a lei penal em branco. É justamente uma referência a uma regulamentação, hoje, feita pela portaria 344 da Anvisa, que vai definir o que é e o que não é droga. Além dessa portaria, há na própria lei 11.343 de 2006, referência a outras possíveis regulamentações. E aqui a gente se encontra justamente em relação a uma delas. É a previsão expressa da lei que haverá regulamentação do Poder Executivo quanto à possibilidade de plantio e de produção de substâncias consideradas pela normatização como droga para fins expressamente relativos a questões sanitárias, terapêuticas e, claro, medicinais. No entanto, apesar da lei ser de 2006, e a gente já está aí quase há 30 anos da sua vigência, afinal, já estamos em 2024, completando 28 anos esse ano, a gente sequer tem uma movimentação efetiva aqui de definição dessa regulamentação. A gente tem a Anvisa dizendo que não é de sua atribuição, mas sim do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, dizendo que não é dela, mas sim da Anvisa, e há justamente esse gama da população significativa necessitada em prejuízo. E essa mora exagerada, excessiva, por parte do Poder Executivo em regulamentar essa questão fez com que a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça voltasse atrás, naquela posição até então sustentada, e justamente estabelecesse que, doravante, vai ser possível e admissível o reconhecimento e a análise judicial no âmbito criminal pela possibilidade de justamente fixar aqui esse salvo conduto. Ou seja, foi exatamente diante da omissão estatal em regulamentar o plantio para uso medicinal da maconha da canábis sativa, que se revela não ser coerente a visão da quinta turma ao Estado brasileiro, que, em termos normativos e constitucionais, preza ou deveria fazê-lo pela saúde da população, inclusive, por vários documentos técnicos, reconhece inabalavelmente os benefícios e vantagens no âmbito do tratamento medicinal em relação à canábis sativa, que se condicionasse essa terapia canábica, como é o nome técnico, apenas e exclusivamente aqueles que possuem dinheiro para a aquisição do medicamento. Por quê? Porque esses medicamentos produzidos a partir da matéria-prima da canábis sativa são extremamente caros, são extremamente custosos e, além disso, exigem uma grande e lenta burocracia para, fundamentalmente, a obtenção da aquisição e, ainda mais, para o custeio aqui por parte dos entes públicos, destacadamente a União. Então, diante do reconhecimento da possibilidade de importação desses medicamentos, produtos produzidos a partir da canábis sativa e da burocracia que se exige para a aquisição pela via pública, notadamente pela via judicial, já que o custo, como eu disse, dos medicamentos, desses medicamentos, são extremamente elevados e compatíveis com a renda apenas de parcela minúscula da nossa população, é que se verificou a necessidade de dar um passo para trás e, diante da mora absolutamente irrazoável e excessiva e sem qualquer prognóstico de superação e de solução, a quinta turma veio a se submeter à posição já sufragada pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido, doutores e doutoras, de permitir a concessão de ordem jurídica para salvo conduto para que as pessoas possam produzir, possam plantar aqui a canábis sativa justamente com a finalidade aqui de produzir matéria-prima e, por consequência, viabilizar o seu tratamento para fins medicinais exclusivamente. Repito, é clara ao teor das decisões exaradas pelo STJ que não é possível desvio e utilização dessa plantação, dessas matérias-primas para fins diversionistas, fins recreativos, beleza? Tranquilo? E isso foi justamente estabelecido no final de 2022, no âmbito da quinta turma, ao julgar o HC à ordem de habeas corpus 779-289 do Distrito Federal. Mas ainda carecia para um peso maior e, naturalmente, uma maior consolidada segurança uma decisão da terceira sessão. E essa decisão da terceira sessão se produziu no final do ano do passado de 2023, especificamente com a sua publicação ali no dia 3 de outubro de 2023 e, justamente, fazendo o reconhecimento da anuência da quinta turma com a orientação paradigmática estabelecida, já do ponto de vista histórico, consolidadamente pela sexta turma, beleza? Tranquilo? E aí se destacou a seguinte ideia, reproduzindo, doravante, essa, a tranquila, pacífica e orientação do Superior Tribunal de Justiça e que você vai seguir para a sua prova. Presta atenção aqui, uma vez que o uso pleiteado de óleo da cannabis sativa mediante fabrico artesanal se dará para fins exclusivamente, vou até botar na tela, terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela Anvisa. Então, óleo requisito, é apenas para fins terapêuticos, é apenas para fins medicinais e eu preciso de um receituário e laudo médico subscrito por um profissional médico especializado, chancelado pela Anvisa. Então, não é casa da mãe Joana, eu tenho requisitos. Houve uma ampliação e uma facilitação, mas uma facilitação controlada, beleza? Tranquilo? Volta lá para a tela. Na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de canabidiol, a revelar que reconheceu, portanto, a necessidade que tem do seu uso, não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada nos pacientes recorridos, beleza? Tranquilo? Então, é isso que nós temos, é esse o caminho que vocês vão seguir na hora da prova e eu não tenho a menor dúvida que essa orientação, já consolidada há algum tempo pela sexta turma e seguida, desde o final de 2022 pela quinta turma, com essa decisão no agravo regimental na ordem de habeas corpus 783-717 do Paraná, publicada agora no dia 3 de outubro do ano passado de 2023. Certamente isso aparecerá nas próximas provas, nos próximos concursos e você estará absolutamente atualizado e seguro para gabaritar as suas questões, beleza? Gostou? Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aí e não esquece, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. Ah, temos alguns cursos abertos, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse, será sempre um prazer aprofundar os nossos conhecimentos. Valeu pessoal, até a próxima, valeu, tchau! Tchau, tchau!